Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, galera. E a gente tá rumo aos 19 mil inscritos e tem muito vídeo no canal, são mais de 100... 100 não, são mais de 1.200 vídeos aqui. E tem videozinho todo dia, tem live jogando. Enfim, vocês vão curtir, dá esse voto de confiança, meu Deus, eu tô analfabeto, que vocês não vão se arrepender, beleza? Beleza? Enfim, gente, esse digamos que é uma parte 2 de um vídeo que eu já fiz. Por quê? Porque ficou muitas pontas soltas e algumas coisas pra serem esclarecidas. E eu vou dizer isso nesse vídeo aqui. Tipo, primeiramente, eu falei, eu vou mostrar o vídeo que eu falei, né? Nesse vídeo aqui, ó, de 4 meses atrás, como fazer lives e vídeos pelo celular igual no Bru, equipamentos necessários para lives. Eu não falei uma coisa que muita gente... Mano, eu pensei que era meio que, né, a pessoa sabia. O teu celular, pra poder rodar, pra poder funcionar os aparelhos e tudo mais, o que aparelho do mundo vai precisar disso? Tu precisa ter o tão chamado MHL, que é um sisteminha que tem nos celulares. Não é em todos os que tem. Os que tem, roda e dá pra fazer isso aí. Se o teu celular não tem a MHL, mano, tu não vai conseguir. Mas tem... Mas, calma aí, eu vou mostrar pra vocês como vão fazer. Vocês vão botar assim, ó, exatamente como eu vou mostrar agora. Vai botar, por exemplo, ó, Samsung S10 tem MHL. E daí vocês vão ver, ó, se o seu celular tem MHL. Mano, o que mais vai aparecer é vídeo falando se tem MHL ou não tem MHL. Ó, primeiramente só precisa adquirir um carro conversor. É isso que precisa, mano, pra ter compatibilidade, ó. Vocês vão ver. Bota as especificações, versão de MHL. É só botar, geralmente, o fabricante, o modelo, e tu vai no site do fabricante, ó. Por exemplo, aqui é a Samsung, mano. O site da Samsung, especificações, ó. Eu botei o S10, né. Vou botar aqui, ó, Ctrl F, M, H, L. Versão de MHL, não. Ou seja, o meu, S10, não tem MHL. Então, tecnicamente, eu não consigo fazer isso. O Samsung consegue reproduzir. Porque ele tem o próprio sistema dele. Então, ele tem um programinha que faz isso e auxilia. Tipo o DeX, né. O Samsung DeX, ele consegue fazer isso. Então, os outros telefones, eles têm que ter MHL, gente. Então, fiquem ligadinhos nisso. Mas, enfim. Por exemplo, o meu S10, esse bonitinho aqui. Ou o celular de vocês que têm MHL. Primeiramente, vocês vão precisar de um adaptador HDMI pra tipo C. Ou, dependendo se for iPhone. iPhone, geralmente, tem MHL. Então, usem iPhone, né. Se vocês querem saber. Ele tem aqui, ó. Pra vocês saberem, entrada pra carregamento. Entrada HDMI. E entrada, geralmente, aqui dá pra headset. Eu não testei ainda. Mas, tem que estar ligado na alimentação. É o que me disseram, né, gente. Ainda não testei. Vocês vão precisar de uma placa de captura. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu não tenho a minha aqui. Eu procurei. Mas, é esta aqui, ó. Eu usava da Huls, que é a mais barata. Eu vou deixar este link na descrição, inclusive. Pra vocês comprarem, se quiserem. Mas, é esta placa de captura 4K. USB. Então, vocês conectam aqui, ó. O adaptador. Nesta ponta, vocês vão botar HDMI. E na outra ponta do HDMI, vocês botam esta placa de captura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esta placa de captura. No HDMI. E liguem no USB 3.0. Não adianta vocês botarem USB 2.0, tá, gente. Porque você tem 3.0. Até, senão, não adianta você comprar USB 3.0, né. Comprar 2.0. Que a qualidade vai ser um pouquinho baixa. Mas, vai funcionar. E é isso, mano. Só que, a questão é o MHL, mano. Se o celular não tiver MHL. Tem um outro vídeo que vai estar passando cardzinho. É como gravar live sem placa de vídeo, mano. Tu não tem dinheiro pra placa de captura. Pra comprar esses equipamentos. Porque, imagina. Só isso e mais aquilo dá, tipo, 160 reais, mano. Sem contar o cabo HDMI, se tu não tiver. Mais uns 20 reais. Já dá quase 200 pila pra comprar os equipamentos. Eu sei que muita gente não tem. Então, eu fiz um tutorial. Como gravar sem placa de captura. Que é pelo aplicativo A Power Mirror. Eu ensino lá. Eu mostro e tudo mais. Então, vai na descrição aqui. Que tá bonitinho o vídeo. Ou fixado também nos comentários, beleza. Mas, lembrando. Tem que ter MHL, gente. Muita gente tá vendo o meu vídeo. E não tá lendo os comentários. Eu vi gente que comprou e não viu também. Mas, tá lá fixado. Se seu celular não tem MHL. Cumpre o... Cumpre não, né. Use o A Power Mirror, blá, blá, blá. Sem placa de captura. Então, eu tenho que dizer isso pra vocês. Que o Samsung, ele tem um programinha próprio. Que daí eu consigo fazer com esse equipamento. No momento, eu não consigo mostrar. Porque eu estraguei minha entrada USB. Mas, é outros 500. Mas, o Samsung, ele consegue o S10. Que eu mostrei no vídeo, né. Naquele que eu falei pra vocês. Porque ele tem uma espécie de DeX, né. Ele já tem um programa, um software próprio. Pra transmissão. Então, por isso que eu consegui. Mesmo ele não tendo MHL. É isso, então, gente. Espero ter ajudado muita gente. Espero ter esclarecido as dúvidas, né. Porque essa aqui ficou uma parte 2. Eu vou botar como o mesmo nome. Só que parte 2 no finalzinho. Pra quem quiser ver, né. E, principal, gente. Tem alguma dúvida. Comenta aqui. Mas, eu acho que eu esclareci. Eu ensinei como fazer sem placa de captura. Com placa de captura. E agora, eu tô explicando que precisa ter MHL pra rodar. E o nome dos equipamentos, né. Isso aqui é um... Repetindo, né. Eu sei que tem muita gente que não vê tudo. Isso aqui é um adaptador HDMI pra tipo C. Esse meu é tipo C. Mas, tu pode pegar pro tipo do iPhone. Adaptador HDMI para... Bota o tipo do telefone. Para iPhone, para Android, para USB tipo C. Que é esse aqui. Tem vários adaptadores. E a placa de captura. HOOLS USB 3.0. Eu vou deixar na descrição também o linkzinho. Pra quem quiser comprar. E é isso aí, gente. Então, peço desculpa. Pelo primeiro vídeo, mas... A gente não consegue colocar, às vezes, informações. A gente esquece de falar alguma coisa. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem... Mano, bora fazer muita live como no Nobru. Seja com placa de captura. Sem placa de captura. De qualquer forma, vocês conseguem fazer, mano. É super fácil. É GG. Easy. Beleza? Então é isso. Deixa muito like. Valeu. Falou. E fui. Música 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 Tchau, tchau.